Música Vídeo novo começando aqui no canal Invictus Último episódio da série Corrida do Zero chegando pra vocês Pra vocês terem ideia meus amigos, eu tenho mais ou menos 25 minutos Pra poder finalizar a minha equipe aqui com vocês E mandar pro Lucas pra gente terminar essa série Mas uma coisa que vale como aí a ideia bem bacana que a gente teve por aqui É que necessariamente essa série me deu ideia de uma nova série se iniciando no dia de hoje Então a partir de agora nós temos o encerramento da Corrida do Zero E temos aí o meu projeto Full Icons Eu vou montar uma equipe Full Icons pra poder tentar beliscar pelo menos uma das categorias ali Da Corrida do Zero e também ter um projeto bem bacana começando com vocês Pra poder eu não abandonar a conta E eu explico pra vocês o porquê que eu tive essa ideia nos próximos minutos de vídeo Antes de qualquer coisa peço a você que deixe seu like aí Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações Vale lembrar vocês aí meus amigos que a Corrida do Zero tem vários participantes né E todos os links desses participantes estão aí na descrição do vídeo Então um deles pode ganhar as recompensas e te ajudar Vocês vão ter conhecimento disso nas próximas horas Então acompanhem todos os canais Acompanhem aqui o canal Invictus e é nóis Vamos correr rapaziada pra gente não perder tempo e meter bronca aqui nessa situação Uma das coisas que eu tenho certeza que muita gente notou Quando eu comecei a gravar o episódio meus amigos Foi a quantidade de coins que eu estava em outros EPs e agora a que eu estou Outra coisa vocês estão vendo aí na tela agora né meus amigos Eu fiz uma limpa no time Vendi várias cartinhas e fiz algumas coisas bem interessantes Pra gente finalizar essa série e dar início a nossa nova série né Cheguei aqui no geral 101 Estava no geral 106 Até mais ou menos ali o fim do último episódio E algumas cartas eu vendi E essas vendas meus queridos elas foram totalmente condicionadas a compras também Eu tentei vender até a carta do Gotze do Coman A carta aí do Ludwig né Que eu não sei nem falar o nome desse jogador direito E fiz algumas aquisições aqui manos Ó como vocês estão vendo Eu vendi a carta do goleiro Galesse né Mais um dinheirinho pra entrar aqui na nossa conta para o upgrade final Comprei a carta do Lizito Soares Que vocês vão entender o porquê E inclusive manos fiz a aquisição de todos esses icons Que vocês estão vendo por aí Vamos resgatar todas as cartinhas ó Que no caso foram ao todo aqui Sete cartinhas E elas custaram um total de 12 milhões e 840 mil coins E vamos colocar as cartinhas aqui no time manos Ó vamos colocar a carta do Mataus aqui no lugar da carta do Herrera Vamos colocar aqui a carta do nosso glorioso Figo No lugar da carta do Rafinha tá Isso não quer dizer que são cartas finais tá rapaziada A tendência é nossa equipe de icons evoluir O Ashley Cole vamos colocar aqui na lateral esquerda O Carlos Alberto na lateral direita E no miolo da zaga Uma dupla de zaga que eu acho que orna tá rapaziada Que é o Blan com o Colman mano Os dois jogadores ali que tem uma velocidade média interessante Que tem impulsos de habilidade também bem interessantes né Uma das coisas que eu fiz questão de mexer Foi nessa questão de impulsos Pra gente não ficar com tudo bagunçado E vamos colocar a carta aqui do Lineker No lugar da carta do Ronaldo No ataque E com isso manos ó Ficamos no geral 104 E eu tive essa ideia de fazer esse time full icons meus amigos Porque essa conta começou jogando o evento totalmente de boa E eu acho que seria uma sacanagem Eu sacanear os pontos aqui Tentando fazer uma trilha que talvez eu não desse conta De chegar no final dela né Ia faltar essa última masmorra por aqui Pra poder pegar cartinhas que de fato Fossem mais sacanear as contas do evento Do que necessariamente me dar uma condição de pegar algo melhor Até porque essa conta aqui Eu pretendo no futuro passar pra algum player né Então querendo ou não Eu acho que seria uma sacanagem E uma das coisas que a gente vai fazer Pra poder fechar a nossa equipe É uma coisa que eu não aconselho praticamente ninguém a fazer Só pro caso de você estar montando um time temático tá Que é pegar a carta aqui do Cacilas né Nós vamos colocar a carta do goleiro espanhol no gol Tenho os meus problemas com ela particularmente Mas nesse momento vamos deixar aqui as nossas tristezas de lado E vamos resgatar ele na maior humildade possível Até porque meus manos sabemos que no futuro vamos pegar a carta do Van der Sar E isso foi um dos motivos que eu achei que não valia a pena sacanear o evento Só pra gente ganhar uma competição E pra gente colocar uma cereja no bolo Vamos colocar aqui a carta do Cacilas no gol E chegamos aqui no geral cento E uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês meus queridos É aqui nos impulsos de habilidade Que eu foquei em enxugar os impulsos Pra gente conseguir valorizar as nossas coins E o pau mínimo possível gastando dinheiro né Pra gente tentar investir o mínimo ali em classificações nos jogadores Ó, como exemplo vocês estão vendo a carta dos meus meias direitas e meias esquerdas Vocês viram ali dos meus zagueiros Vamos aqui upar um novo impulso de habilidade pro nosso atacante E ficamos aqui no geral cento e sete manos Vamos agora treinar algumas dessas cartinhas né Pelo menos o mínimo que a gente conseguir Pra dar pelo menos ali uma class Em cada carta E o nosso time no primeiro momento meus amigos Ficou dessa maneira que vocês estão vendo na tela E pra gente tentar ser um pouquinho mais ousado E tentar melhorar um pouquinho mais ainda Vamos tentar fazer desse episódio Um episódio épico né Se não rolar, não rolou São tokens aí DFG Que caso eu não utilize ali E não tire a carta do Butragain Pode ser que sirva pra gente abrir outros pacotes E coisas do tipo né Eu já tentei uma vez essa oferta aqui Dessa vez é como um tiro de misericórdia Essa carta está avaliada em 38 milhões e 900 mil coins E começaríamos o nosso projeto com o pé direito Falta 4 minutinhos pra ter que enviar a equipe ó Não veio aqui os tokens E vamos ver se no segundo episódio No segundo pack vem o Butragain gente Não veio galera Enfim rapaziada Pelo menos a gente encerra essa parte aqui desse episódio Feliz e realizado né Porque o mínimo que a gente podia A gente tentou E é isso meus manos G108 e 82 de entrosamento Espero que ninguém tenha tido a mesma ideia Pra pelo menos a gente morder a equipe temática Ou time da comunidade Rapaziada Algumas horas se passaram E finalmente o resultado da corrida do zero Saiu E pra minha surpresa meus amigos Eu acabei me dando bem manos Acabei levando aqui Magnata Como a categoria que eu venci né Graças a essas 2 milhões de coins Os players das outras contas e dos outros canais Focaram muito ali na questão do geral E acabaram sem querer Deixando isso cair no meu colo Eu fiquei muito feliz Porque de fato eu não esperava levar Alguma coisa nessa competição Pra vocês terem ideia E pro resultado ser divulgado pra vocês Outra categoria que a gente tinha Era o time da comunidade né Que eu queria que a minha equipe Fosse a equipe da comunidade Por que? Investi numa equipe temática Pra poder tentar Dar continuidade na série Mas fico muito feliz Que o TGZ Tenha ganhado nessa categoria Já na categoria X1 Meus amigos Nós já sabíamos que efetivamente A lenda Anderson Tiburtino Iria levar né Ele conseguiu ali a façanha De chegar na FIFA Champion Em 21 dias Apenas com geral 108 Brabo demais Outra categoria que também teve premiação Foi o melhor no duelo de ataque Onde a Miriam Lá do canal 2M Levou esse prêmio E o prêmio mais visado Meus amigos Ele está indefinido Meus manos Sim Maior ger E vice Maior ger Olha só Empate técnico Meus manos Entre Kochuk Miriam E Game Channel Mais Ainda não sei como eles vão providenciar Esse desempate né Nós propusemos ali que eles fizessem Algumas partidas de X1 Talvez um triangular final E possivelmente isso pode acontecer Em uma grande live Mas vamos ver certinho aí pra frente O que que os vencedores dessa categoria Pretendem fazer para poder definir a recompensa Acompanhe o canal aí na aba de comunidades Nos vídeos que eu vou passar isso certinho pra vocês Bernardo Mas você disse essa questão de ganhar a competição Beleza Mas o que vocês ganharam com a Corrida do Zero Rapaziada Nós criadores de conteúdo que participamos da Corrida do Zero Utilizamos esse evento promovido principalmente pela própria Gay Sports Por intermédio do Lucas né Que é o gerente de comunidade Para promover pra vocês a questão do passe iniciante E os vencedores nas categorias iriam ganhar ali Algumas coisas pra poder sortear ou fazer qualquer tipo de ação Nos canais respectivos pra vocês Na seguinte situação O vencedor ali de maior ger Ele ganharia 3 vezes o item que foi disponibilizado pela produtora Já nas outras categorias Todos os outros vencedores ganhariam 1 item E qual item é esse? No caso são essas cartinhas aí rapaziada São versões especiais do Haaland E também do Rudiger Como eu vou fazer aqui no canal com o meu sorteio Manos Como vocês sabem A gente tem direito a uma vez O prêmio E no caso o vencedor Que eu vá sortear Pra poder ganhar uma dessas cartinhas Vai poder escolher Por um dos dois jogadores Quando vai acontecer o sorteio Bernardo? Daqui a pouco na live Aguardando a chegada Do sprinting E como eu faço pra participar? Mais ou menos da mesma maneira que você fez pra participar Lá do outro sorteio né? Que premiou vocês ali com uma carta do Arthur Ou com uma carta do Neymar Você vai comentar aí nos comentários do vídeo Corrida do Zero Logo na frente do seu comentário Você vai colocar a carta que você quer Ou Rudiger Ou Haaland Entendeu? E além disso meus amigos Como eu pedi pra vocês ali No outro sorteio Você vai deixar também O seu UID Que no caso é esse número que vocês estão vendo aqui Tá? Podem ficar tranquilos Que caso não tenham acesso A outras informações Da sua conta Ninguém vai te hackear Tá meu querido? E vale lembrar pra vocês Que além desse sorteio aqui Da cartinha Ou do Rudiger Ou do Haaland Para um sortudo Também vamos ter um sorteio De um passe prêmio né? Que ele está valendo pra aquela promoção Lá da review do Arthur Belezinha? Então é isso rapaziada Esse foi o vídeo Eu espero que tenham gostado Agradeço a todos vocês aqui Que assistiram toda a série né? Foram cerca de mais de 55 mil visualizações Até esse último episódio Caso você queira assistir os outros episódios Eles estão aí na descrição pra vocês E essa série aqui Em busca do melhor time possível de AI Ela vai ter sequência ao longo dos dias E vocês vão entender O esquema que eu vou fazer Belezinha? Beijo no coração de todos Fiquem com Deus E até daqui a pouco Na nossa live Esperando todas essas novidades insanas No FIFA Mobile Tchau tchau E até a próxima Fui! Tchau 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 Tchau